Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Então, vamos no pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocente e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca. Gildomar Baterias, JK oitocente e oitenta Jardim Panorama em Patiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre, três oito dois quatro oitenta e noventa e quatro. Zap Carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. E um jovem de dezessete anos foi morto a tiros na Rua 20, no bairro Planalto 2, em Ipatinga, na tarde de ontem. A polícia militar foi acionada e, de acordo com informações, a vítima encontrava-se sentada na arquibancada do campo de futebol deste bairro, quando autores, que são irmãos, se aproximaram, estando o menor infrator armado com uma pistola cromada, com a qual efetuou disparos contra a vítima, que fugiu imediatamente. A mesma foi perseguida pelo menor infrator, que continuava a efetuar disparos contra a vítima, que entrou em uma residência, vindo a cair ao solo. O menor que a tirou teria efetuado outros disparos contra a vítima e, logo após, fugiu acompanhado de seu irmão. O SAMU foi acionado e constatou que a vítima, Orlando Ferreira de Souza, de dezessete anos, já se encontrava em óbito. A perícia compareceu ao local, constatando que a vítima apresentava várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e recolheu, ao longo do trajeto percorrido pela vítima, várias cápsulas da pistola calibre .380, liberando o corpo que foi removido para o IML. Testemunhas que não quiseram se identificar informaram aos militares quem seriam os autores e o local onde possivelmente estariam escondidos. Foi realizado o cerco no local indicado, tendo os autores fugidos, saltando telhados, muros e cerca de arame farpado, sendo eles Mike, Avelino de Moura, vinte e seis anos, e o seu irmão, menor de idade, de dezessete anos. Mike foi detido pelos militares após invadir uma residência. O autor alegou que o seu irmão, menor de idade, que efetuou os disparos contra a vítima, em razão da mesma ter um relacionamento amoroso com a sua namorada. Mike relatou ainda ser o proprietário da arma utilizada no crime, porém não quis informar onde ela estaria escondida. Mike foi preso e conduzido para a delegacia de polícia com drogas ilícitas, que também foram encontradas duas porções de cocaína, duas balanças de precisão, cento e quarenta e um reais em dinheiro, sacolinhas e pinos vazios para embalar drogas. Materiais apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. Militares seguem rastreamento no intuito de encontrarem o menor infrator. E uma mulher foi roubada no interior do Parque Ipanema, no município de Ipatinga. O repórter Jota Passos conversou com o sargento Lucas, que esteve no local, e traz mais informações desta ocorrência. A participação do sargento Lucas, ele que é um dos componentes da equipe GPMOR da Polícia Militar. Fomos solicitados por duas testemunhas alegando que uma senhora tinha acabado de ser furtada no interior do Parque Ipanema. Após tomar conhecimento das vestes dos autores, a equipe GPMOR se dividiu com o intuito de localizar o indivíduo. Comunicamos na rede rádio, para demais viaturas, apoio de CPU, POP1 e outros viaturas. Conseguimos abordar o indivíduo e localizar o aparelho celular. E essa abordagem se deu em qual barra, sargento Lucas? É, o roubo foi no Parque Ipanema. Nós abordamos o cidadão lá no barco. E acabou que a importância do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, vocês passaram no Parque Ipanema e foram acionados rapidamente. É, de imediato a gente tomou conhecimento do fato, né? Como eu disse antes, dividimos as motocicletas e pedimos apoio da mais viatura e foi um rastreamento rápido. Dei uma resposta imediata para a vítima, localizando se o produto foi furtado, no caso fosse o celular. A vítima ficou satisfeita com a atuação da Polícia Militar. Graças a Deus, nós somos três a quatro militares da equipe de IPMO, lançada no túnel. Nós somos treinados e preparados para realizar um patrulhamento com um grande fluidez dos veículos. Deslocamento rápido. E obtivemos êxito nesse rastreamento até localizar o celular da vítima. Esses dois menores, eles já eram conhecidos ou são conhecidos da polícia? É um maior e um menor, são conhecidos. O delegado vai tomar as demais providências, né? A equipe do Sargento Franco, composta pelo Sargento Franco e o Cabo Júlio, irão confeccionar o Redes e entregar na delegacia. E os policiais que fazem parte da equipe de IPMO, que trabalharam, empenharam nessa ocorrência? A equipe de IPMO, o CPU, a equipe do Sargento Franco e a equipe do Sargento Marques. E um jovem de 18 anos foi morto a tiros no início da noite de ontem, na Rua 3, na conhecida Casinhas, do bairro João XXIII, no município de Timóteo. Ele é um dos dois suspeitos presos pelo duplo homicídio praticado no distrito de Lavrinha, em Jaguaraçu, no início deste mês. Apesar da prisão em flagrante, na época, a vítima que foi morta, Raul Souza Diniz, de 18 anos, e o outro suspeito, foram soltos durante a audiência de custódia. O crime foi praticado por volta das 7h48 da noite, conforme informações de populares. Raul foi morto a tiros na varanda de uma casa de um conhecido, e os autores fugiram em seguida, sem serem localizados ou identificados pela polícia militar. A polícia militar, ao se deslocar para o local do homicídio, deparou com o autor Rodrigo Monteiro, Saindo do bairro, conduzindo uma motocicleta, Honda C100, placa GPO 0100, estando na garupa uma menor de idade. Ao ser questionado sobre o fato que ocorrera no interior de sua casa, ele disse não saber de nada. Em conversa com a menor de idade, ela disse que Rodrigo havia buscado no bairro Primavera e que iriam sair juntos. Também alegou não saber de nada. Contudo, os abordados estavam nervosos. Inclusive, a adolescente chegou a chorar no momento da abordagem. Logo a seguir, segundo informações anônimas, de que Rodrigo estaria envolvido no crime e teria armado uma casinha de caboclo para a vítima. Que Rodrigo teria retirado a sua mãe da residência e convidado a vítima para ir à sua casa. E, na sequência, deixou a vítima sozinha no local e teria avisado os autores. Rodrigo é conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas. Nas casinhas, como é conhecido o local onde fica a sua residência. Durante buscas na residência, populares informaram que a vítima teria chegado ao local no veículo placa HWC 4867. E foi feita uma busca no interior do veículo, sendo localizado um revólver 38 com 11 munições, 5 munições no tambor e 6 no coldre e 6 papelotes de substância semelhante à cocaína. A chave do veículo estava na residência onde a vítima foi executada. Houve ainda informações de que Rodrigo teria escondido algo nas proximidades de sua residência, neste mesmo dia, sendo apontado um local onde havia um monte de britas e areia. Ao ser vistoriado, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, um tablete grande e uma bucha de substância semelhante à maconha, sendo material apreendido. Outras informações da Polícia Militar indicam também que foi encontrada a carteira da vítima no quarto da mãe de Rodrigo e uma quantia de R$ 1.281,00 em moeda corrente. O suspeito, que negou ter qualquer envolvimento com o crime e com o material ilícito que foi encontrado durante as buscas realizadas pelos policiais militares, foi conduzido para o plantão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Patinga. As buscas continuam para a prisão dos autores deste homicídio. E a Polícia Militar foi informada que havia uma vítima alvejada por disparos de arma de fogo na estrada vicinal que liga a MG329 ao povoado de São Sebastião do Óculo, distrito da cidade de Raul Soares, situada no córrego São Bento, próximo à Igreja Católica. O fato aconteceu por volta das 6 horas da manhã de ontem. A vítima, Lécio José de Souza, estava caída ao solo sem sinais vitais e com perfurações provenientes de uma arma de fogo. De imediato foi isolada o local e acionada a Polícia Técnica, tendo comparecido o perito Christian, que realizou os trabalhos de praxe. Foi constatado na vítima quatro perfurações causadas por projéteis de arma de fogo, sendo uma na região anterior do braço esquerdo, duas na região do pescoço e uma na região frontal, na testa. Segundo a testemunha, esposa da vítima, ele saiu de casa por volta das 6 da manhã em seu cavalo para retirar leite das vacas na propriedade do senhor que ele trabalha e que no caminho ocorreu o crime. Adiantou que a vítima, nas últimas semanas, apresentava-se insatisfeita e apreensiva, inclusive relatando medo de algo acontecer com a sua família. A esposa também relatou problemas da vítima com envolvimentos entorpecentes na cidade de Patinga, vindo, segundo ela, a aproximadamente 15 anos, fugido para a cidade de Bom Jesus do Galho. Mas ela não sabe dizer de quem ou porquê. A esposa informou viver bem com a vítima e que não teriam problemas no relacionamento. E a polícia militar continua o rastreamento para levantar mais informações e identificar, prender o autor do delito. Repórter Sandra Serafim.